Olá, como vão todos vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos analisar esta matéria que tem a chamada dizendo que Putin não está ameaçando a Ucrânia porque Biden se retirou do Afeganistão. Todos nós que estamos aqui no canal temos a consciência de que este cenário veio se formando há muito tempo. Eu avisava, assim que saiu o resultado oficial das eleições norte-americanas, que isto iria acontecer, porque era um plano da equipe em torno de Joe Biden de trazer o mundo a este ponto. E eu, na minha opinião, penso que talvez o objetivo deles é estender uma G no leste europeu para uma G mundial, até para encobrir as consequências de certas coisas que eles propagaram no mundo inteiro. Então, nada melhor para eles, claro, e péssimo para o mundo do que isto. As pessoas acham que as coisas vão acontecendo por acaso, uma crise deste tamanho não chega ao ponto em que chegou por acaso e nem irá adiante por acaso também. Há intenções expressas, na minha opinião, de que isso se inicie o quanto antes. A matéria diz o seguinte. A Europa parece estar caminhando para uma G catastrófica. Não parece, ela está, né? Com relatos de civis americanos deixando a Ucrânia e tropas russas chegando do extremo oriente. Embora a maioria das pessoas possa imaginar uma mistura complexa de causas, o colunista do New York Times, Brett Stephens, contesta. O culpado é o Afeganistão, diz ele. A atual crise da Ucrânia é tanto filha do desastre de Biden no Afeganistão, quanto a última crise da Ucrânia foi filha do desastre de Obama na Síria. Na verdade, tanto no Afeganistão quanto na Síria, as pessoas dizem Ah, os Estados Unidos perderam a G lá dentro. Será que perderam? Se nós formos analisar em termos de país, em termos de interesse norte-americano, do povo em geral, sim, perderam. Porque, de fato, se você fosse analisar, eles nem teriam interesse de estar lá dentro. Mas, em termos de interesse daqueles que são a classe dominante, daí não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo, os resultados dentro do Afeganistão, inclusive aquilo que as pessoas chamam de retirada desastrosa, são exatamente os resultados que eles estão buscando. O caos. Eles dizem aqui. As ilusões são difíceis de terminar entre os defensores de um império americano duradouro. Após o colapso da União Soviética, a política externa agressiva de Washington, tão memorável e mais recentemente chamada de Abolha, imaginou o mundo novo e glorioso, dominado pelos Estados Unidos. O que dizemos vale, declarou o presidente, o que dizemos vale, declarou George W. Bush, H. W. Bush, em 1991. Isso aqui, em que contexto que ele falou? O que dizemos vale, lá em 1991? Foi num contexto de um discurso no dia 11 de setembro de 1991. O 11 do mês 9 do ano, 1991. Pouco antes dos Estados Unidos vencerem uma G de forma rápida e limpa. Aí ele continua. Infelizmente, a história tem um jeito embaraçoso de arrogância. Apesar de ser o semblante imperial ou se dirigir ao mundo, Bush perdeu a reeleição de forma ingloria. Seu sucessor, Bill Clinton, continuou a atuar com o hegemon global, pressionando para reconstruir os Balkans, um projeto aparentemente caminhando para o colapso. Quem não sabe das Gs que aconteceram nos Balkans? Inclusive, eu estou lendo os relatos de um senhor, que na época era um jovem, que sobreviveu a um cerco, a uma cidade dos Balkans, e ele conta coisas como que no primeiro mês, a cidade, eu não lembro mais, mas acho que era 20 ou 30 mil habitantes que ela tinha, no primeiro mês ela não tinha mais absolutamente nada para se queimar, porque a energia simplesmente caiu, não existia mais gás nem energia, a comida que eles tinham para ser cozinhada precisou de árvores, então a cidade não tinha mais árvores dentro de um mês, e não só árvores, mas todas as casas inabitadas tiveram suas portas, vistas de janela, móveis, todos queimados para fazer alimento. Então o que aconteceu nos Balkans, fruto da atitude também dessas forças aí que supostamente estão opostas, e na minha opinião pessoal, eu vou ser bem sincero aqui, eu sei que muita gente torce para um lado, outros torcem para o outro, outros não estão nem entendendo ainda até agora o que está acontecendo, mas quem está na comunidade fechada sabe que há uma força ainda superior a estas duas que se degladiam agora no mundo, duas no sentido de que são dois lados que estão se juntando em grupos, mas há mais forças do que essa, essas duas forças na minha opinião são dirigidas por uma única, que está aí em oculto, que as pessoas não conseguem perceber, porque nós estamos sendo empurrados para um colapso, nós já vimos problemas aí acontecendo nos últimos dois anos, vocês veem todo o problema de abastecimento que ainda está refletindo no mundo, toda essa questão de pessoas que se foram, de coisas que nós perdemos, de direitos fundamentais que estão se esvaindo, esvaindo, desculpe, por conta daquilo que eles dizem que são leis de exceção no estado emergencial, nós estamos, isso tudo contra a constituição em todos os países ocidentais, pessoal, quase todos. E, enfim, aí nós estamos vendo aí uma hiperinflação, alimentos nas alturas, tudo está subindo de preço, agora parece que deu uma freada, mas só parece, e aí, além de tudo, nós vemos se avizinhar uma G lá no leste europeu, sendo que a Europa hoje acaba sendo uma espécie de centro do mundo, pessoal, imagine se não vai se espalhar para o restante do mundo. Somos um império agora, foi dito, e quando agimos, criamos nossa própria realidade, de fato, ele acrescentou, somos atores da história, vocês, todos vocês serão deixados apenas para estudar o que fazemos. É verdade, nós somos aqui comentaristas, de fatos realizados pelos atores da história, nós não temos o poder de modificar o que esta gente está fazendo, mas, eles próprios, que seguem uma agenda, que não é deles, por mais que eles estejam no topo, da cadeia de poder, eles ainda seguem uma agenda que não é deles, de uma força que nem eles talvez entendam direito, e que, por sua vez, está subordinada a uma força divina. Os Estados Unidos ficaram no Afeganistão duas vezes mais do que a União Soviética, mas descobriram que apoiar uma elite urbana, enquanto transformava o resto de uma nação predominantemente rural em um campo de batalha, era uma fórmula perdida. A Líbia tornou-se uma G civil duradoura. O que aconteceu na Líbia, eu não, sabe pessoal, eu não quero aqui que vocês pensem que eu estou puxando para o Kadhafi, por exemplo, porque ele teve os motivos, as pessoas tinham os motivos para convencer a opinião pública de ir lá dentro e fazer o que fizeram, mas o que fizeram foi uma coisa meio a traição, porque a partir do momento que ele baixou a guarda e estava confiado nesses líderes franceses, e simplesmente eles pegaram ele de surpresa. Na Síria, Washington impediu as negociações iniciais e prolongou, o que acabou sendo uma G civil fútil com os Estados Unidos, continuando sua campanha para derrubar o presidente Bachar Al-Assad, e levando a fome em uma população já empobrecida, e não conseguiram derrubar. E com isso, a Rússia foi ganhando espaço, ganhando prestígio, ganhando credibilidade de outros países, e países mais fracos começaram a acreditar que podiam também começar a enfrentar os Estados Unidos. Então, a República Popular da China não precisa se equiparar aos 11 grupos de porta-aviões dos Estados Unidos para derrotar a Marinha dos Estados Unidos. Moscou gasta um décimo de Washington em suas forças armadas, mas ainda assim ganhariam a batalha pela Ucrânia. Mas isso também por conta de estar ali ao lado, fica muito mais fácil. Você conhece todo o território, você tem todas as suas forças na porta de casa, então é lógico. Mesmo um anão militar como o Irã, pode atingir as forças e instalações americanas com MIS e DRON. Como Moscou está do lado da Ucrânia, a China está aí a poucas milhas da ilha de Taiwan. Então, é óbvio que... Por que os Estados Unidos estão buscando apoio de países ali no entorno? Porque ele está muito distante geograficamente. A geopolítica, ela foi... Por um lado, a gente pensa que o mundo encolheu, porque nós hoje, num toque no celular, conseguimos acessar coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo em frações de segundo. Mas isso é uma mera ilusão, porque para que você se desloque de um ponto ao outro, a distância geográfica ainda continua existindo. Mesmo que, com os aviões atuais, com os veículos de deslocamento atual, via terra e mar também, sendo mais rápidos, mais eficientes, ainda assim, a distância geográfica continua existindo. Então, não tem como isso, pelo menos por enquanto, mudar. Nós vemos que tem aqueles MIS intercontinentais, sim, aquilo lá faz diferença, mas ainda não é a solução aí para quem quer um domínio. E, na verdade, eles não querem jogar esses MIS um em cima da cabeça do outro, porque todos acabarão alvejados. Então, eu acredito que, num primeiro momento, todos aí estão achando que vão entrar com forças convencionais, mas, se a coisa se precipitar, eu acho que, dessa vez, nós corremos o risco de NUCs serem jogados para todos os lados. E aí, quem não tem um mínimo de preparação, vai sofrer mais. Ele diz assim, Por que Moscou está ameaçando a Ucrânia? Contra Stephens, não por causa da Síria e do Afeganistão. Alguém acredita seriamente que a Rússia, que abandonou sua tentativa de derrotar uma insurgência islâmica no Afeganistão, decidiu que a decisão dos Estados Unidos fazer o mesmo significa fraqueza? E quem duvida que Moscou preferiria que os Estados Unidos permanecessem enredados em dispendiosas operações periféricas na Ásia Central? Então, na verdade, na verdade, eles vão dar aqui um monte de desculpas, têm as desculpas por conta de passagem de gás, por conta de influência política, por conta de toda uma situação aí que envolve interesses materiais, mesmo, sim, tem. As escrituras dizem que amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, ele não diz só de alguns males, não diz que são só dos males políticos ou dos males sociais, não, é de todos os males, sim, tem a questão financeira por trás disso tudo, de ambos os lados, ou de todos os lados, mas eu penso que o principal que está levando as pessoas a isso são essas forças ocultas que muita gente não compreende e que nós, lá na comunidade fechada, temos destrinchado para vocês. Não pensem que não é fático. Aqueles que estão há mais tempo na comunidade já têm certeza do que é que está acontecendo, têm certeza que já compreenderam muito bem. Mas aqueles que estão no começo talvez ainda estão tateando e duvidando um pouco do que estão vendo lá. Acontece que Stephens diz que seu objetivo é salvar a aliança, não a Ucrânia, mas a relutância do governo Biden em intervir militarmente é compartilhada pelo resto da Europa. De fato, o Biden não está relutando, eles estão apenas se preparando para isso. De fato, a razão pela qual Kiev não é membro da OTAN é porque a maioria dos governos europeus se opõem à adição da Ucrânia. A França e a Alemanha bloquearam a iniciativa do governo Bush em 2008. O Biden está se preparando. Eu acho que, talvez, eles não esperavam que a Rússia iria afrontar essa decisão deles agora. Mas a Rússia está se antecipando para o que ela está vendo que vai fatalmente acontecer lá na frente. Então, antes que aconteça num momento em que ela está mais fragilizada, vocês viram no mapa que eu fiz no vídeo da sexta-feira, se não me engano, antes que ela esteja mais fragilizada, com os MIS colocados todos aí na fronteira da Ucrânia com a Rússia, muito próximas de Moscou. Na época eu falava que a distância entre a fronteira mais próxima da Ucrânia e Moscou era de aproximadamente 200 quilômetros, mas, verificando, parece que ela é o dobro disso. Mas, mesmo assim, é muito perto, pessoal. Então, tomando a atitude antes que seja tarde, ela acaba, como é que eu posso dizer assim, ela acaba se antecipando a um momento de maior fragilidade. É isso. Então, se a Rússia atacou a Ucrânia, certamente Stephens não espera que os europeus fiquem na linha. Muitos mais europeus, acredito que os Estados Unidos, defenderão do que deveriam defender seus vizinhos europeus. Eles acham, então, a maioria dos europeus que os Estados Unidos vão interferir e a União Europeia meio que estaria nessa tese aqui querendo tirar o corpo fora. Não acredito que vai acontecer. Eu acredito que se isso aí iniciar, vai envolver a Europa inteira. Até porque essas forças que estão tentando derrubar a Europa atualmente, através de uma política de substituição, digamos assim, elas também querem levar a Europa a essa G total. Então, quais países europeus têm forças úteis contra a Rússia? Montenegro e Macedônia do Norte? Será que Stephens imagina que os italianos, espanhóis, alemães, de carona, baratos, espalhariam para ter revivido o Exército Vermelho? Talvez não num primeiro momento, mas eles vão acabar sendo envolvidos. Se a situação começa na Ucrânia, por que vai parar lá? Não vejo motivos. A principal ameaça à OTAN é a antiga determinação europeia de se sair barato da América. Ou seja, esse cara aqui está simplesmente defendendo a mesma política que o Trump defendia, de que a Europa tem de colocar dinheiro e tem que se mexer para ir para a G. Mas quem é que está provocando de fato essa G, para depois jogar a Europa no fogo? Bom, cada um tira as suas próprias conclusões. Nós vamos continuar acompanhando, fazendo nossos comentários em cima de matérias que nós poderemos analisar futuramente. Eu espero que vocês estejam aproveitando, compreendendo o que está acontecendo, e deixo um forte abraço a todos. E me despeço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.